E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Lano, e eu espero que esteja tudo bem com vocês. Primeiramente eu queria mandar um salve especial pro Pedro, o cara tem sido muito parça mesmo, que tem me deixado jogar Dragon's Age com ele, cara. Deixou eu jogar Dragon's Age no Play 4 dele, o cara tem sido muito parça na moral. E agora pra dar continuidade aqui no jogo, eu estive calculando aqui algumas coisas, e percebi que dá pra mudar de modo de governo, então vocês já viram que eu já provoquei uma revolução. E como daqui pra frente nós vamos lidar com um modo de jogo um pouquinho diferente, uma maneira de governo democrático, é interessante nós debandarmos algumas unidades aqui, algumas unidades militares aqui do lugar, debandar algumas, mudar de... Como que se diz? O da onde a cidade é sustentada, sabe? Qual que é a cidade base da unidade, olha aí. Por exemplo, eu tava dando uma olhada aqui, essa unidade aqui praticamente já não tá servindo pra nada, mas vamos largar ela aqui. Então, esse aqui vai ter que ficar... Mas as outras ali vocês já tão vendo, né? Essa daqui, ela... é da cidade ao lado, e na cidade ao lado tem... essa aqui. Se eu não me engano, é só isso. Mas vamos procurar... colocar de maneira estratégica aqui, ó, as unidades. Defender bem. Vou botar uma defesa forte aqui. e esperar a revolução. Na hora que chegar a revolução... Procurar manter a paz aqui, ó. E... E daqui pra frente vocês vão ver que as coisas vão estar um pouco mais tranquilos. E... Caso tudo der certo, vai vir um tempinho aí de paz. E vamos ter que... correr atrás do prejuízo, né? O prejuízo que eu larguei aqui pra trás. De não... construir bem as cidades e tal. Mas dá pra consertar com um melhoramento de terreno. Melhorar o terreno vai... vai deixar tudo um pouco mais fácil, um pouco mais... que é o momento que a gente tá sempre esperando, né? Que chegue, né? Um momento de paz ali. Onde não tem muito... atrito com a galera. E dá pra... desenvolver seus... seus trabalhos ali. Seu trabalho interno mais... tranquilo, mais tranquilo. Vamos ver aqui. Outro jogo que eu devia ter trazido já faz tempo é o Cesar 3. O Cesar 3... É, eu vou tentar fazer até onde eu fui, entendeu? Não vou prometer ir além. Porque tem umas missão lá que... Pelo amor de Deus, cara. Tem umas missão lá que travam você geral. Você fica bugadão. Mesmo você ganhando dinheiro ou... ou ajudando no... É... Atingindo ali a metade dos objetivos, ou mais da metade. Tem alguns objetivos que fica meio fora de... fora de noção, tá ligado? Porque se eu não me engano é cultura. Mano, aquele negócio lá é muito complicado de fazer. E aí como eu falei pra vocês, é aquele sisteminha. Mudou aqui no primeiro. Olhou aqui, ó. Beleza. O total que eu arrecado é 45. O total de custos 20. Vou descobrir a nova tecnologia em 8 turnos. Tranquilão. Agora vamos pra atitude. E esse deve ser focado na República da Democracia. Sempre que colocar esses modos de governo, dá uma olhada na atitude. Tá vendo essa barriga vermelhinha aqui, ó? É o quanto o pessoal tá desaprovando o meu governo. Então, ó lá, um rap, né? É infeliz. Rap é feliz, né? Que aí eu aumento a barrinha azul aqui pra esse lado. E quando tá branco, tá neutro. Aí vamos lá. Ó. Essa cidade aqui, tem que dar uma olhada. Essa Tatum aqui também. Chinã. Vamos dar uma olhada. Não, primeiro vamos trabalhar o turno, né? Trabalhar o turno e depois nós dá uma olhada nisso. Trabalhar o turno. E, por incrível que pareça, vai dar tudo certo. Tô. Eu tomei isso em assunto. Eu vou tentar não desanimar aí, foi mal aí, as 4 semanas, 4 semanas não, foi 2 meses, são 8 semanas, conta aí direito, caramba, parou de ir para a escola e ficou burro, é caramba, eu sou ruim de matemática, assim, na verdade eu não sou tão ruim de matemática, mas... O que que é? Eu preciso contar no papel, ou seja, se eu não tiver papel ou algum sistema para marcar, eu tô ferrado, cara, eu tô ferrado. Tipo, falou assim, ah, faz 4x7 aí na cabeça agora, nossa, cara, eu vou demorar uma vida para fazer para você, entendeu? Então, é, mesmo que 7x7,14 com 28, eu fiz, mas o tempo aí que demorei também, pelo amor de Deus. Então, meio que, né, o cachorro tá latindo lá, e aí a gente tem que dar sequência aqui, porque nós não gravamos e esse vídeo aqui vai entrar com urgência aí, vai... É, mas ele passar o mais rápido possível para vocês, beleza? Então tá. Era aí, bora lá. Vamos ver. Espero que esteja dando tudo certo, vai. Xangai? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Pior que essa é a minha melhor cidade com maior produção, quer dizer, tá ficando para trás, né? Tá ficando atrás da... Como é que é o nome da outra? Ficando para trás do... Tá perdendo o Padele, a cidade indiana ali, ó. Nossa, a cidade aqui é boa, cara. Não, como é que tem tanto soldado aqui, velho? E a galera não pira, mano. Nossa, que insano, velho. Tem 5 aqui e a galera tá aqui tranquila, tá ligado? Se precisar de mais soldado, ó, pode contar com nós aqui, ó. Tem problema não. Caras. Mano. Esses indianos são muito guerreiros, mano. Constrói, constrói, constrói unidade para eles, ó. Ah, deve ser isso aqui, ó. Vou ver se eu não ouvi. E com respeito à música de fundo aí, eu tava tentando ponhar músicas variadas, mas é difícil. Eu prefiro pôr essa musiquinha aí mesmo. Já fica com marca registrada no canal, põe aí a logo marca aí também. Pra ficar bonitinho. Tô procurando o meu estilo, né? Tô fazendo aí de tudo pra... Bom, não esqueci de nada. Vou conversar com os carinha aqui. Estabelecer a paz. Pá, 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 pá. Pá. Também estou curioso pra ver até onde eu vou chegar. Onde será que eu fio, né? Eu esqueci de mudar a produção aqui, cara. Ah, merda. Mas é sacanagem. Vamos ver. Tem bastante... Tá tendo bastante revolta aí, mas... Tudo sob controle, entendeu? Tudo sob controle. Vamos procurar... Se vocês lembram do Civilizando lá de Ordem Pública, vão lembrar da estratégia, né? Comprar o negócio assim. Por exemplo, aqui que eu comprei. Aí já é uma cidade que eu já tenho que investir um pouco mais na população, entendeu? Porque... Custa caro esses coliseus, cara. Apesar de parte... Boa parte dele já ter sido construído por eles. Mas... É isso aí. E vamos... Eu tô falando muito vamos, né? Tipo... Eu tô paradinho aqui. Tô jogando certinho. Tô quietinho no meu canto. Aí eu falo assim, ó. Vamos. Mas vamos pra onde, velho? Vamos pra onde? Eu vou ficar aqui parado aqui, ó. Se eu sentado aqui jogando. E eu acho que eu fiz besteira. Vou ter que dar uma olhada no gameplay depois. Se bem que você sempre tem que assistir seu próprio gameplay. Porque... Eu não gravo áudio e vídeo juntinho, sabe? Eu gravo áudio no celular e gravo a tela do PC. Ou seja, você tem que jogar lá no editor e tirar o Danley. Ou seja, tem vídeo aí meu que tá com Danley. Mas, mano, tipo... Eu tô falando um negócio só adiantado. Tô falando um negócio só adiantado e... O vídeo tá atrasado. Pra caramba. E tem vídeo em que eu tô falando... Atrasado. E o vídeo tá adiantado pra caramba, mano. Tipo, fica... Como se eu estivesse lento ou alguma coisa assim. Mas não. Eu tô reagindo... No mesmo momento. Então, quer dizer. Eu tenho sempre esse problema. Então... Eu tive até no shopping. Ia comprar um headset, mas... Nossa. Percebi a facada que era. E recuei, cara. Eu fiquei com medo mesmo de comprar. Por causa do preço. Quase 200 reais, velho. Aí... Aí cada um é aquele negócio, né? Prioridades. Se você tiver uma prioridade, você vai comprar uma coisa. Se você tiver outra prioridade, é outra coisa. Então... É o meme do Bob's Poder ali, do preço, né? Tipo, tem um preço e... Você pode pagar. Achar um absurdo, mano. E tal, tal, tal. Pagar. Ou achar que tá tranquilo e pagar ali mesmo, entendeu? Mas quando eu puder, eu já... Aí, ó. A Universidade de Pequim foi construída. Não graças à senhora comunilse. Né? Vou fazer o quê? Aqui, ó. A ciência da cidade subiu bastante. E bora lá, ó. Bora construir... O banco. Completar o sétimo. Depois vai ficar faltando só as construções de... Como é que é o nome? De felicidade, de... Pra manter a população ali tranquila. Mano, esses caras incomodam demais quando você tá de paz com eles, né? Você tá louco, viu? Os caras ficam colados ali na sua cidade. Ficam enchendo a paciência. É por isso que tem vezes que eu troco de modo de governo, cara. Prefiro comunismo, porque... Mano, o cara largou a unidade ali, velho. Ele vai deixar ali pro resto da vida. Aí você pega e mete a mão na cara deles, tá ligado? Tá nem vendo. Aí aqui não, por exemplo. Vou tentar. Por que não deu? Por que será? Mas vamos lá. Não pode. Não pode. O Senado não permite, sei lá, a Câmara dos Deputados, sei. Não permite você bater neles. Ah, vai ficar defendendo esses carinha aí. Para com essa palhaçada. Aí não dá, né? Eu fico transtornado. Aí não tem jeito... De demonstrar felicidade alguma nisso. O cara tá... Nossa, mano... A unidade tava quieta ali. Ah, olha isso, ó. Os caras tá atacando de surpresa. É muita falta de vergonha na cara, tá ligado? A minha coluna é lá no Japão. O que que tá acontecendo com ela? Ficou revoltada. Eu ainda queria... Vou encher a minha paciência. Como é que tá aí nos negócios aí? Produzir essa bagaça logo, meu. Vou tentar avançar bastante aqui, ó. Melhorar tudo o terreno. Ou a boa parte dele pra... Pra sair dessa era medieval, né? Sair dessa era medieval que... Já basta. Já basta! Basta isso. Vamos ver. Tamo 17 minutos aí. Falta pouco. Pretendo gravar 20 minutinhos aí pra vocês. Pra ficar tranquilo. Ficar bonito pro meu lado, né? Aí ficou bonito, né? Essa cidade aqui, ela ficou revoltada. Por causa daquele soldado que eu vou vir pra outra. Mas não se preocupe com isso. Toda vez que acontecer isso, vocês já sabem. Mudou a cidade base da... Da unidade. Acabou esse problema. Por exemplo, aqui, ó. Mudei. Aí você vai ver lá na cidade. Tranquilo, ó. Já voltaram ao normal. Então, é uma boa estratégia pra quem joga de república e democracia. Quem quer focar nisso, faz no estilinho que eu tô falando. Dois espacinhos, cidades, dois espacinhos, cidades, dois espacinhos, cidades. Não vai ter grandes problemas com superpopulação em uma cidade só. O problema é realmente atrapalhar uma a outra e fazer ali, por exemplo, Tem recurso aqui e eu preciso de duas cidades produzindo muito. Uma delas vai produzir mais. Vai ser necessário que eu vou produzir mais. E roubar espaço ali da outra. Mas isso é de prática, entendeu? Isso é tranquilo. Vocês podem lidar com isso. Confio em vocês, hein? Tenho também uma lista aí de dicas de jogos pra fazer pra vocês. Que o pessoal que tá acompanhando aí já faz um tempo... Tá no hype, tá... Não é assim no hype, né? Fala que tá no hype. Nossa, tão esperando que ele grave. Não, não é bem assim. Mas tem aí uma pancada de jogo que eu prometi e ainda não trouxe. Pretendo trazer. Vou fazer uma listinha aí, ficar tranquilo. Não se preocupem que... Nossa, eu tô com muita vontade de gravar jogo pra vocês. Voltei, assim, lá ligado ali nos 220. Tô falando meio calmo assim, meio devagar, meio... Zoadão porque eu estive doente há pouco tempo. Pode não parecer. Mas eu fico doente, cara. Terrível. Principalmente quando no frio, assim, dá um tempinho de frio. Não tem como entender, né? Tipo, o tempo tá frio. Não. Entramos no verão. Trinta graus. Trinta graus. Anteontem. Fez trinta graus. Hoje faz vinte. Amanhã quinze, velho. Mano. Assim você derruba qualquer candango, velho. Não tem como. Não tem como. Ninguém resiste a... A mudança brusca, assim, de... Nossa. É uma porcaria, velho. Mas eu vou deixando o vídeo por aqui. E seguinte. Queria renovar o agradecimento ao Pedro. Porque o cara tem sido muito parça mesmo. Ele que falou, ó... Volto pro canal, cara. E me incentivou a isso. E... É isso aí, velho. Eu tenho muito a agradecer a ele. Estamos jogando Dragon Age lá. Toda vez que eu vou na casa dele, eu jogo um pouquinho. Joguei umas duas vezes já. E eu tô lá com a classe de mago. Valeu, Murilo, também, pelo apoio. O Elvis, que curte também os vídeos de Civ. Se tu curtiu, deixa o like. Comenta aí o que você achou do jogo. Comenta aí dos seus saves. Das suas conquistas aí no jogo. Comenta aí também o seu melhor... A sua melhor pontuação. O seu melhor ranking lá. Dê like, compartilhe. Se inscreva também. É importante se inscrever. O xininho aí. Ativa o xininho. E... Resete esse game. Até o próximo vídeo.